A cidade de Betânia vive um novo momento, vive uma nova história. Nesta segunda-feira, dia 29 de junho, o prefeito Mário Flor realizou a entrega de dois tratores novos para as associações da Malhada dos Bois e para a associação do Riacho da Cruz. Esses tratores chegaram em Betânia através de emenda parlamentar do senador Armando Monteiro. Antigamente, os tratores das associações ficavam em poder de quem estava à frente da prefeitura, fazendo de moeda de troca, do jeito que queria e quando queria. Hoje, a história é diferente. O prefeito está repassando diretamente para as associações. Eu estou vendo a consciência que estou fazendo a coisa mais certa do que eu quero. Eu vou entregar para vocês. Eu estava registrado o dia a dia. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar para quem realmente precisa. A gente é o porvão mesmo. É o porvão. Está em boas mãos, passa as mãos comigo. E aquela história, contem sempre comigo. Qualquer coisa que você vai ao caso, fale. Se você puder se vir, eu digo na hora. Eu quero agradecer a associação do Morador do Sepiarte da Cruz, ao prefeito Mário Flor. Que esse é um sonho que a gente vinha lutando desde quando nós começamos a associação lá. E o prefeito prometeu e cumpriu. Quero agradecer. Deus abençoe aí nesse caminho. Muito obrigado. É assim que se constrói uma Betânia firme e forte. Governo Municipal de Betânia, escrevendo uma nova história. Uma nova história.